Flávio vai voltar para o Bahia? O nosso querido Caio Leone, o nosso amigo Caio Leone, uma figura, aliás, eu sou o pai, né, comunicativo desse rapaz, ele, eu já tinha ensinado a ele o seguinte, só dê uma informação se a fonte lhe for segura, porque depois vão lhe cobrar sobre a informação. E aí eu fiz questão, todo pai é o quê? É chato, né? Aí eu peguei o telefone, vem cá, meu irmão. Então, você, Bará, fonte fidedigna, tem conversa, pode não acontecer, mas existe, ele estava na Turquia, está agora na Arábia, foi emprestado, e o contrato se encerra agora, em junho. Então assim... Acho que ele jogou no time de Chamusca. Isso. Férito de Chamusca. Estava na Arábia com o quarto lugar no campeonato. Então, Ju, o que é que acontece? O que é isso? É aquilo que a gente vem falando. Oportunidade de mercado. Um cara que surgiu na base do Vitória, mas que ficou muito identificado no Bahia pela dupla que fez com o Gregory. Ele e Gregory formaram uma das melhores duplas recentes do Bahia, como volantes. Então assim, Flávio, para mim, é um jogador que agrega valor ao projeto do Sene. E seria uma peça que eu acho, Nelsinho, que assim como o Depena, chegaria para agregar valor em alguns jogos, pelo estilo de jogo dele, agarra a entrega. Ele lembra muito mais o Nico Azevedo, né? O Nicolas Azevedo. Ele tem um pouco mais de qualidade, menos pegada. Mas lembra, o estilo de jogo, lembra, não é igual, mas lembra. Ele não é... Ele poderia ser um substituto, nesse perfil, do momento de Rogério, Ju, de Ojean Lucas. Um jogador para substituir, que tem uma chegada mais à frente, que sai mais. Ele é um Iago, só que eu acho que melhor. É, exato. Muito melhor. Então assim, a notícia do Caio, e como eu digo sempre, Ju, eu trato todas como grandes especulações e aguardo que o clube confirme ou não. Então é mais uma notícia que surge. Essa, como o Caio me confidenciou, disse que é de uma fonte fidedigna. De repente pode surgir, porque ele mora em Salvador. Ele é daqui, quer dizer, ele é paulista, né? Mas radicado aqui, e é um cara muito identificado, e que pode sim voltar. Seria um bom nome, sim. E seria um bom nome para esse momento do Bahia. Agora o torcedor perguntou sobre a possibilidade do Gilberto, né? Se o time cai. Se o Gilberto, né, iria manter a qualidade do time. Eu acho que mantém, Ju, porque o instante do Bahia é muito bom. O time está organizado, o Gilberto é experiente, sabe o que tem que fazer. Teve o espelho do Arias, entendeu como é que funcionou o Arias ali. Arias joga um futebol simples. Ele não faz muita coisa, não. Ele faz o básico bem feito. Tomina, toca e passa. É. Erra pouco passe, recompõe, mantém a linha de quatro, não se precipita em dar bote para poder quebrar a linha. Bola investida no jogo aéreo, ele sobe, às vezes atrasa conscientemente de cabeça para o goleiro. Ou para algum companheiro. Um jogador muito bem organizado, que poupa energia, sabe ir na frente bem, ultrapassa no tempo, cruza bem. É um jogador de muito bom nível. O Gilberto tem essa característica também. Tem até mais força. Agora, quando pega uma equipe mais desencontrada, ele também se perde. Por isso que eu acho que... Eu acho que ele estava correndo errado. Eu acho que o momento do Bahia está a favor de qualquer atleta que entre. E o Gilberto, pela experiência, o nível, né? Um atleta de nível internacional que oscilou e tem a chance de... Eu fiz meu dever de casa, Ju e Nelsinho, e fui ver, eu passei a acompanhar o Augsburgo para ver o Iago. Eu assisti sete partidas completas e ele foi muito bem. Ele me chamou a atenção pela volúpia, mas também pela recomposição. Aliás, você sabe que a Alemanha é muito forte, rígida, essa questão da marcação, da recomposição, e ele consegue fazer isso muito bem. Então, torço para que o Iago chegue e chegue logo. Claro que tem uma data específica, para que a gente possa ver. E o Rogério também já deu indícios disso. Todas as vezes que ele usou o time B, o Juba só entrou na segunda linha ou fazendo a função mais de criação e ofensividade. O Juba está muito bem, né? Tá. Mas imaginemos que o Iago assuma a posição, você ganha o Juba como reserva do Iago, você ganha o Juba para uma saída do Jean Lucas, você ganha o Juba como um ponto aberto, entendeu? Pela esquerda. Você ganha ele em outras posições. Tudo que for naquele lado esquerdo, lateral, o volante pela esquerda que chega, o atacante aberto pela esquerda, ou um meia jogar em duas linhas de quatro com outro formato, ele vai atender. É uma contratação que acaba suprindo outras três, né? Porque o Juba faz outras três funções. Com um detalhe, Bará, isso acontece com muitos atletas. Às vezes você volta para uma posição mais defensiva, pela necessidade, faz uma série de jogos como o Juba fez e obrigatoriamente você desenvolve a sua capacidade de defender, de marcar, de cobrir, de se posicionar. Quando você retorna para a sua posição de origem, que você já faz naturalmente a parte ofensiva, você está muito mais completo quando você tiver que recompor, quando você tiver que marcar, quando você tiver de fazer pressão. Ele poderia entrar como o Biel entrou ontem, para fechar aquele corredor esquerdo, fazendo uma dupla com o Iago e ele atacando o fundo. O que é que o Biel tem de diferente? Ele não entrou bem ontem, né? Mas quando você bota o Biel e não bota a Juba nessa função, é porque o Biel vai para aquele jogo associado curto, a tabela, o drible. Um contra um. Um contra um. A tabela também, a mudança de direção, Juba é mais previsível, mas o encaixe tem a passada larga, chega no fundo para fazer o cruzamento, bate de fora. Isso é bom para o treinador, você tem mais de uma característica, né? O Diego Duarte disse, com a chegada do Iago, eu adiantaria Juba para o lugar de Tassiano. O torcedor já pensando o que vai fazer no time. Não estão querendo tirar Tassiano de qualquer jeito, mas assim, o Rogério encontrou o jeito de jogar e não vai tirar nem Everaldo, nem Tassiano, se não for circunstancial. Ele já tem duas baixas. Um é o Arias, vai Gilberto. A outra é o Tassiano, acha o Ju, que ou vai Ratão ou vai Biel. É. Juba, nesse modelo que o Bahia joga, Juba não pode jogar no lugar de Tassiano. Por quê? Ele vai cumprir a função defensiva, marcando ali pela ponta, ajudando o lateral. Vai cumprir a função ofensiva, aberto pela ponta, mas não fecha pelo meio para fazer o papel de centroavante que o Tassiano faz quando a jogada está do lado oposto com o Everaldo fazendo o papel de ponta. Quando a jogada está com o Tassiano pela esquerda, o Everaldo que fecha como centroavante. Eles voltam como pontas, mas quando atacam eles se alternam, ora por dentro, ora por fora. E aí a chegada dos homens que vêm de trás, o Jean, o Cauli, a chegada do Everton também. O Bahia, os atletas têm muita liberdade para se movimentar. O Rogério conseguiu dar isso sem desorganizar a equipe. Porque muito treinador não gosta que os jogadores troquem muito de posição ou percorram vários setores do campo. Porque quando você perde a bola, você fica desarrumado para fazer o retorno. Por isso que quando você perde, você tem que ter a pressão pós-perda muito forte, porque senão você é surpreendido. Por vez ontem, Jean Lucas tem um momento que ele perde e ele já fica para a pressão. Ele já faz a pressão que dá tempo do Tassiano recompor a função dele, buscar o retorno. Eu quero aproveitar mais uma vez para reforçar o pedido de inscrição. Você se inscreve, ativa a notificação para saber quando vai começar, a hora certa que vai começar nos acréscimos. Já vou dar a pista, hein? Toda segunda às 20. E também deixar o like. Pode empurrar o dedo, que é lá ele, no YouTube, não é comigo. Então empurra lá o dedo com vontade.